Esse vazamento da sua imagem, você estava sem roupa, possivelmente encaminhando essa imagem para alguém que você estava tendo algum relacionamento. A pergunta é o seguinte, como houve esse vazamento e se transformou num grande comentário na cidade, e sabendo que Londrina hoje se demonstra ser uma cidade extremamente conservadora, isso te atrapalhou ou te ajudou? Olha, eu acho que é claro que atrapalha, porque você é exposto primeiro na sua intimidade, eu lamento porque inocentemente eu enviei para uma pessoa com quem estava conversando e acabou alguém ganhando alguma vantagem financeira, é isso que a gente está buscando entender nesse momento. Eu, lógico que eu errei, mas eu jamais iria imaginar que essa pessoa iria vender como eu presumo que aconteça. Já tivemos uma tutela antecipada por parte do juiz, exigindo que o Facebook retire a empresa dona das redes sociais. Então eles têm essa multa diária, inclusive o PDT emitiu uma nota nesse sentido, e é profundamente lamentável. Por isso que aí, quantas pessoas que já foram vítimas disso também, eu me considero uma vítima, porque eu não quis em nenhum momento prejudicar ninguém, mas foi realmente uma coisa que mostra como nós estamos deficitários, que precisa de uma regulamentação. Londrina, pelo tamanho da cidade, pelo número de internautas, Londrina tem alto índice de pessoas conectadas à rede mundial, já precisaria, por exemplo, de uma delegacia de crimes cibernéticos, e até falando sério, sabe que a exposição por parte de adolescentes, por exemplo, leva até a casos de suicídio e outros casos mais gravíssimos. Então é algo grave que a gente tem que combater. Doutor Frederico, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. O Facebook, no caso do Barbosa, claro, acaba indo parar no Facebook, qualquer vídeo polêmico. Mas eu acredito que no caso desse vídeo especificamente, o grande estrago foi feito dentro do WhatsApp, aqui dentro de Londrina mesmo. Existe alguma forma de coibir para o WhatsApp especificamente? Qualquer. É base mesmo para o Facebook. O juiz pode mandar uma ordem para o WhatsApp e não mandar, não distribuir mais esse vídeo. Eu creio que foi isso que a foi que o senhor fez, né? Eu queria saber o seguinte, Agosto, você acha que tem algum conteúdo eleitoral sobre isso? O que eu quero dizer é o seguinte, se não fosse a eleição, esse vídeo sairia? Eu creio que não, né? Não. O senhor tem experiência muito nessa área e a gente conhece como funciona Londrina, né? Antigamente eram os panfletos apócrifos, né? Que sempre aconteciam, eu também fui alvo deles e é meio tradicional na política local. Você já chegou a usar como ferramenta de campanha essas fake news, esses panfletos apócrifos? Você já foi três vezes candidato à prefeita? Seis vezes. Seis vezes candidato, né? Aliás, é o candidato que mais vezes concorreu, né? Nesse pleito, pelo menos, é o candidato dos seis, aliás, acho que agora são sete pré-candidatos, você é o que mais concorreu à eleição como prefeito de Londrina, venceu uma. A pergunta do Cláudio, então, que é sobre se você já utilizou como ferramenta vídeos que viralizam. Eu sou bem cru na internet, eu quase não consigo manusear. Antes da internet, quando eram panfletos? Ah, eu fui alvo, né? Mas já usou contra adversário? Nunca usei. Eu acho que isso aí é uma prática negativa que deveria ser abortada daqui. A gente até já sabe, né? Quem useira e vezeiramente costuma fazer isso, mas eu acho que esse tempo já passou. Eu creio que o importante vai ser discutir as propostas para a cidade. Eu sei que isso é difícil, né? Porque vocês estão no factual e é um caso realmente que chamou atenção. Eu não me esquivo de responder, mas eu creio que, na verdade, a hora que nós tivermos a condição de debater a cidade, quando tiverem realmente definidos os pré-candidatos aí, talvez possa se acirrar mais nesse sentido. Eu espero que seja em alto nível. Mas a gente pode começar agora o debate. Eu queria te fazer uma pergunta, um debate entre o jornalista, o advogado e você, Barbosa. Eu gostaria que você citasse algum programa ou projeto que você deixou para a cidade quando você era prefeito e que tenha sido desativado ou na gestão do Quiref ou na gestão do Marcelo Bellinati e que você pretende, se eleito, trazer à tona de novo, colocar em prática de novo. Eu creio que a continuidade, por exemplo, do restaurante popular nas áreas estratégicas de realmente vulnerabilidade, eu acho que esse era um projeto que estava em andamento. Que parou durante a pandemia. É, e que a gente não teve a retomada, né? Até eu vi projeto que tinha até terreno, obra para ser listada, mas isso não aconteceu. Agora, o que é mais caro para mim, eu vejo, foi a interrupção de um programa continuado em relação à prevenção contra a dengue, que existia na época uma articulação. Foi premiado internacionalmente, eu recebi um prêmio da América Latina, não fui eu, foi a cidade, mas eu era o prefeito na época que implantamos as cooperativas. Aliás, não veio de nós, veio da gestão passada e que nós demos continuidade com a implantação das cooperativas, com a humanização da coleta reciclável. O Quiref veio, parou com a distribuição de sacos verdes, depois as cooperativas foram minguando por falta de incentivo. E aí eu tinha outro projeto também, que era o recolhimento de um quilo de lixo reciclável trocando por um quilo de alimento orgânico. Nós tínhamos, junto com os agentes comunitários de endemias, um trabalho preventivo feito ao longo do ano inteiro. Eu lembro que o G1 fez uma reportagem, quando 144 casos de dengue apareceram em Londrina, eu fui para a rua com a equipe toda. Hoje nós temos quase 15 mil casos. Londrina foi a capital da dengue, quando eu assumi, e nós transformamos isso, o próprio Ministério da Saúde esteve aqui para pegar o protocolo que foi aplicado aqui em Londrina no combate à dengue para todo o Brasil. Então eu acho que isso foi realmente alguns dos projetos que eu acho que a própria Guarda Municipal não ter continuado com os concursos, com perdas muito grandes, foram saindo naturalmente, e não houve o aumento do efetivo também, eu acho que é um outro ponto. O combate à informalidade e até os vendedores ambulantes ocupando o calçadão de Londrina, que proporcionou um desleixo, na minha opinião. A continuidade também da própria ampliação do calçadão, desviando ali daquela parte tombada pelo IPHAN, mas que conseguia chegar, por exemplo, até a rua, até Maranhão eu queria até chegar. Mas, enfim, são várias outras coisas que, na minha opinião, poderiam ter tido sequência, porque eu não vi esse lado. O projeto do teatro, por exemplo, que foi instado na administração passada, eu levei até o fim. O Arco Norte, por exemplo, que também foi no IPU, que estava lá, eu dei sequência ao Arco Norte, decretei a área de utilidade pública e veio o prefeito subsequente, que na época o Quirefe, e terminou com aquilo ali. Londrina poderia estar hoje num outro patamar, com a possibilidade de ter construído esse aeroporto, que foi identificado pela Aeronáutica como a melhor área para se instalar um aeroporto no sul do Brasil. Então, eu acho que não pode ter essa autofagia, sabe, não é meu, vamos cortar. Eu vi casos aí na administração que tiraram até as placas que a gente colocou, onde tinha placa, fazia uma garibada só para arrancar a placa lá, mas isso é normal, é do jogo. Você já foi prefeito por um período, e não dá para a gente deixar de relembrar que foi uma administração tumultuada. Você teve o mandato cassado, o seu vice acabou preso, o seu procurador, na época, também foi detido com dinheiro dentro do carro. O que você fez de errado e o que daria para fazer diferente para ter uma administração, pelo menos concluída? Eu creio até que isso para mim, Cláudio, é um orgulho até, porque se você relembrar, a armação que houve contra mim, dos vereadores, o vice-prefeito já era, não era mais próximo a mim, ele foi preso, o presidente da Câmara que sentou na minha cadeira também, teve condenação por corrupção, e eu fui inocentado, 21 processos. Alguns que eu não sei qual secretário, por exemplo, que foi condenado, mas eu nunca passei a mão na cabeça de nenhum deles. Não houve desvio de dinheiro, eu fui o cara mais investigado na história de Londrina. Você responder a 21 ações e não ter nenhuma delas transitado em julgado, está aqui o doutor Frederico Reis, que é um especialista nessa área, mostra que realmente eu não tive essa mancha, pelo contrário, eu sou um cara... Mas nem na escolha, por exemplo, da sua equipe, que teve uma série de problemas? Na saúde, principalmente, né? Na saúde, na guarda municipal, na procuradoria... A sua mulher da época, a sua esposa na época, ela foi condenada? Não. Mas respondeu ao processo? É, respondeu. Eu fui afastado de todas as acusações, retirado até mesmo das próprias ações que haviam naquela época, né? Mas olha, se você pegar, por exemplo, a saúde, houve essa manchete, mas no meu tempo não morreu nenhuma pessoa esperando na fila para atendimento hospitalar. Não era essa demora... Hoje eu fui na União da Vitória, na casa do seu Euclides, você está esperando um exame para operar a catarata, vai demorar daqui dois anos. Isso é... Eu construí as duas únicas UPAs, eu contratei o maior número de médicos, aumentei salário de médico em 100%, enfermeiro 75%. Nós fizemos realmente muita coisa pela saúde. Você acha que tem espaço hoje para aumentar salários dentro da administração? Nós estamos com essa capacidade de endividamento comprometida, né? Estamos já no limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal com a luz amarela. Mas eu já peguei, Carla, a cidade numa situação pior. Eu assumi Londrina quase no meio do ano. Em maio, quando o padre Roque já tinha gasto todo o dinheiro, quando eu peguei salários atrasados, e eu consertei, eu resolvi diminuir salários de diretores, cortei diretorias, governei com 50 cargos comissionados, 50 pessoas, até teve um debate até com o Cláudio na época, né? Mas você tem... Eu falei, não, 50 estranhos à administração. A gente manteve esse número até. Então, hoje eu vejo, eu tenho aí números que até vão na contramão do que a prefeitura divulga, sendo a cidade mais transparente. Para você conseguir acesso hoje ao número dos cargos comissionados, é um verdadeiro labirinto que você tem que fazer, porque não consegue essa transparência. Hoje chega mais ou menos 110 cargos, entre a administração direta e indireta. Eu tenho outros números. Não, é esse mesmo que está no portal da transparência. Eu tenho ali um envelope, inclusive, que... Adoro envelopes. Que tem acima de 300 cargos. Mas por que você não fez a denúncia, então? Se existe isso, você tem ali uma prova... Não tem como denunciar, Carla, porque a nomeação de cargos comissionados é de livre provimento do prefeito. Ele faz quanto ele quiser. Ele ocupa os cargos que estavam lá vagos. Eu simplesmente não convoquei, não contratei essas pessoas. Então, é de escolha dele. Agora, eu consegui economizar um milhão e meio de reais por ano. Nos três anos e meio, foram quatro milhões e quinhentos mil reais. E fora outras medidas. Por exemplo, nesse prédio aqui, era o prédio da Codel. Pagava 25 mil reais por mês. Eu levei para dentro da prefeitura. Secretaria de Saúde, que hoje paga, eu acho que, 30 mil reais em espaço locado, nós colocamos para dentro. Guarda Municipal e peguei espaço inservível, que era do governo do Estado. Fiz parceria. Ia para Curitiba para conversar com a regional federal para pegar os barracões, por exemplo, para levar o lixo. Nós guardávamos o lixo resclável dentro de barracões para não deixar a chuva acumular para trazer o mosquito Aedes aegypti. Usando espaços públicos em parceria com a União, com o Estado sem gastar recursos. Eu tenho essa capacidade, modéstia à parte, essa experiência de fazer muito com pouco dinheiro. E foi o que nós fizemos. Agora, tem que ter vontade política e tem que ter liberdade primeiro para poder fazer isso. Eu vejo que os candidatos que aí estão, estão um ônibus cheio de gente nos partidos. Esse que é o problema depois. Você tem que acomodar todos esses partidos, você tem que abrir mão da governabilidade. Você vai trabalhar diferente? Porque eu lembro que na mídia, na época que você era prefeito, a gente fazia uma brincadeira que você tinha até um ministro das palmas, que era o tal do Panza, que era lotado na CMTU e que ninguém tinha a menor ideia de qual era a função dele, além de bater palma nos eventos. É, é que ele chamava atenção. Mas ele era um bacharel em direito, virou até uma figura folclórica. Mas comigo, Cláudio, quem não trabalhava, não ficava. Você sabe disso. Se eu troquei a saúde, enquanto não melhorei, eu não tinha nenhum compromisso com o erro. Talvez isso possa ter, porque eu era muito acelerado. Eu se chegava na prefeitura, quatro e meia da manhã, estava na escola, seis horas da manhã. Eu mandei o secretário de obras embora, porque ele foi viajar no feriado, estava pescando no Mato Grosso e a gente estava precisando dele aqui. Estava esfarelando a pista do autódromo, e a gente precisava trazer a Stock Car para cá e aí várias outras situações. Então, talvez pela minha velocidade e vontade de realizar as coisas, acabo até tendo um ritmo que não confere com as outras pessoas. Mas se você pegar em três anos, o prefeito que mais fez, não existe na história, nem o Wilson Moreira. Você pode pegar em casas populares, pode pegar em asfalto. E a estrutura que a gente deixou, por exemplo, falando de asfalto, a compra da usina de asfalto, que não acontecia há quase 45 anos. Mas Barbosa, você está falando das obras que você fez e tal. Depois que você deixou a prefeitura, você tentou novamente ser prefeito. E as votações foram muito baixas. Por que a população não reconheceu o trabalho que você fez? Porque não tinha terminado a minha história. Eu fiquei com uma mancha, como se fosse um corrupto. E o tempo passou. Doze anos passaram. Eu não tenho nenhuma mancha de corrupção. Então, eu fui candidato, enfrentando o sistema várias vezes. Fui candidato até quando muitas pessoas falaram sai candidato a vereador. Eu nunca busquei um carguinho. Nunca quis uma boquinha. Nunca fui nomeado em gabinete. Nem parente meu. Eu nunca fiz isso. Eu tenho um lado. Eu tenho uma convicção. E nós temos um projeto para a cidade. Eu acho que eu fui interrompido quando estava no voo e estava fazendo um belíssimo trabalho para a cidade. A gente sabe disso. Londrina era limpa, era bem cuidada. Londrina não tinha tantos moradores em situação de rua como nós temos hoje. É claro que esse é um fenômeno, mas no Brasil inteiro, isso está acontecendo até mundialmente, mas eu acho que falta um pouco mais de dedicação para que isso realmente possa acontecer. Trabalhar de forma sistematizada com a Secretaria de Saúde, que não se conversa com a Secretaria de Assistência Social. Quando você não consegue fazer essa transversalidade, você não consegue atacar um problema como esse. Barbosa, mas você pinta um cenário bastante trágico quase e hoje a administração tem uma aprovação que também é uma das maiores da história, de prefeito em Londrina. Você acha que a população está equivocada? Os eleitores estão enxergando mal? Os cidadãos perderam a sabedoria? O que acontece? Eu acho que teve muitos avanços no primeiro mandato, mas eu creio que baixou muito a guarda no segundo mandato. Eu acho que houve um comodismo por parte do atual prefeito e isso está refletindo hoje. É claro que tem pesquisa para todos os gostos. Onde eu ando, onde eu vou, onde eu já estive hoje, por exemplo, não tem essa aprovação. É fila para as pessoas poderem ter acesso à saúde, falta de moradias populares, nós temos isso, muita placa de aluga-se, vende-se. Eu acho que falta, por exemplo, voltar a uma limpeza como a cidade de Londrina tinha. Nós fomos, você falou de pesquisa, vou trazer uma avaliação que não é minha. Na época, a nota para a limpeza da cidade chegou a 8,9. De cada 10 pessoas, praticamente 9 aprovavam a limpeza da cidade. O ASEIO Londrina era conhecido assim. Eu acho que isso precisa voltar, porque é uma sequência de situações onde deixava pichações acontecerem. E o que fazer com moradores de rua? Moradores de rua é um acolhimento, inicialmente. Aonde? Nós temos as casas de passagem, mas nós também sabemos que não há necessidade de deixar que isso, que eles todos fiquem sem nenhum tipo de combate, efetivamente. Mas você seria favorável a retirar essas pessoas compulsoriamente? Como é que faz isso? Porque não existe magia, né? A pessoa tem que querer ir. Eu não falo em higienização, por exemplo. Eu falo em abordagem. Eu estive em São Paulo esse fim de semana, passei por São Paulo semana passada, fui no terminal da Barra Funda. Eu não vejo como a gente permita, por exemplo, o terminal de Londrina do jeito que está hoje. Mas, em compensação, em São Paulo, tem o viaduto e viadutos com filas de pessoas morando em barracas que a própria prefeitura até cede. Agora tem um projeto, inclusive, do governo do Estado com o prefeito de São Paulo para atacar esse problema com mudança, inclusive na lei federal. O próprio governo federal também está tendo uma atenção especial para isso. Mas a gente sabe aí que Santa Catarina, tem vários prefeitos que conseguiram resolver esse problema. Não do tamanho de Londrina, mas você vai para Maringá. Vamos comparar, infelizmente, dói o cotovelo falar de Maringá. Mas lá tem higienização, que você disse que não... Eu sou contra a higienização. Eu acho que tem que trabalhar em parceria com o Ministério Público, com a associação comercial. Desculpa, traduzindo só para quem está ouvindo, esse termo higienização pode não ser comum para todo ouvinte, mas é quando o prefeito literalmente pega as pessoas que estão nas ruas ou que estão dando trabalho, enfia dentro de um ônibus e promete coisas assim bacanas. Olha, lá em Londrina, por exemplo, lá em Londrina o nosso clima é bom, a Secretaria de Assistência Social atende bem para caramba e despacha o problema para cá. Isso tem acontecido muito. Eu não sou contra isso, Carla, e jamais faria isso, porque, primeiro, que não seria possível, por conta até do próprio Ministério Público. Mas eu só posso falar o que eu já fiz, porque é fácil, eu pego as coisas de empreita. O bosque era cercado, morava mais de 64 pessoas dentro do bosque. que eu tirei as grades e de manhãzinha estava lá, várias vezes, inclusive, com a abordagem da Guarda Municipal. Era sete e pouco da manhã, os caras acordando e tal. E com a abordagem, com a fiscalização, eles foram embora. Tem que ir para outro lugar. Por que eles vão continuar ali atrapalhando o comércio no centro, constrangendo as pessoas até da forma como eles estão, sem ter uma abordagem, uma abordagem técnica? Vem cá, documento. Não tem documento? Vamos tirar documento. Você quer tomar um banho? Você quer limpar? Você quer arrumar um emprego? Nós temos essa condição de fazer. Se você fizer... Amanhã eu vou no Bom Samaritano, inclusive. Vou ouvir um pouco do que eles têm para falar, porque eles têm know-how também para isso. Eu acho que tem que pegar de empreita e tem que trabalhar de verdade, com todo mundo junto, associação comercial, sindicato do comércio varejista. Nós fizemos a reforma da nova Sergipe, com parcerias. Eu acho que tem que buscar a iniciativa privada também para participar desse debate. Agora, o prefeito é um indutor. O prefeito é que tem que mostrar. Eu não vi, não quero criticar, claro, mas nenhuma ação efetiva do prefeito sendo contrário a isso. A gente sabe que tem legislação e tem os outros problemas, mas se você não fizer... Você não faz um omelete sem quebrar ovos. Barbosa, a gente tem a regra dos 30 minutos. Faltam dois minutinhos e eu queria te perguntar o seguinte para a gente encerrar essa nossa entrevista com você. Pela experiência que você já teve como prefeito, pelo que você viu nos últimos oito anos com o atual prefeito, qual seria a sua prioridade, caso você se eleja prefeito novamente? Primeiro é esse cuidado com a cidade, humanizar. Eu acho que muito concreto, muito asfalto e faltou efetivamente cuidar de políticas públicas, a geração de empregos, na minha opinião, atraindo indústrias, você destravando a prefeitura com muita demora para a liberação de alvarás e projetos que ficam até dois anos esperando. A informatização, o uso da tecnologia, que no meu tempo não tinha, só que você tirava o alvará em menos de meia hora e ia atrás depois de 90 dias, mas o alvará provisório já saía caso a prefeitura, caso a atividade não tivesse algum impacto ambiental ou que fosse prejudicar a vizinhança. Então, eu acho que tem que trabalhar na geração de empregos, juntamente com o combate à sujeira, limpeza também do centro da cidade, que é o modelo, e também a construção de moradias populares, porque isso também precisa ser trabalhado nesse sentido. Se você vai estrangulando as pessoas, para onde é que elas vão? E Londrina precisa também dessa política. Mas eu creio que humanização na saúde, na assistência social, na educação, a gente está vendo o escândalo da merenda escolar, nós tínhamos a melhor merenda do Paraná na nossa época, eu fui eleito prefeito amigo da criança durante três anos, nós lançamos a merenda de qualidade, eu ia toda semana fiscalizando, inclusive, até as crianças perguntavam, as crianças estão boas a merenda? Enquanto eles não aprovavam que criança não mente, eu não sosseguei, é assim, eu vou enfrentar todos os problemas de frente. Ok, este foi o pré-candidato Homero Barbosa Neto, obrigada por ter topado o convite, inclusive nós vamos fazer um debate mais para frente, assim que tiverem os nomes carimbados pelas convenções partidárias, e você, é claro, está convidado, a gente faz questão que você participe, e vai ser, eu acho que um debate, a gente está pensando em alguma coisa diferente, com perguntas, com temas limitados, para poder também fazer com que seja um bom debate. Eu agradeço, parabéns pelo alto nível da conversa, é sempre bom estar com vocês aqui, que conhecem verdadeiramente a cidade de Londrina, e os candidatos que estão postulando a esse cargo. E você que está acompanhando o Lugar da Fala, eleições, aqui pela Rádio Clube 95.7, ou pelo YouTube, aguenta um pouquinho que a gente já volta, e vai falar sobre dicas para a campanha, e conversar também sobre o cenário político. Estamos apresentando o Lugar da Fala, com os jornalistas Cláudio Ost e Carla Sem. Olá, este é o segundo bloco do Lugar da Fala, eleições. Este programa que fala sobre uma coisa que eu tenho certeza que você gosta, e muito, de política. É, tem gente que disfarça, que gosta de política, na verdade, mas quando chega na mesa do bar, no churrasco em casa, ou no WhatsApp, no grupo de WhatsApp com os amigos de futebol, ao invés de falar de futebol, fala sobre o quê? Sobre o quê? Sobre política. E às vezes mulheres. Raramente. Não, eu duvido que os homens falam sobre... Bom, mas enfim. E este ano, claro, as eleições vão ser quentes, como é quente toda eleição municipal, porque ela mexe com a vida da cidade, a gente acaba discutindo as obras, os projetos que estão dando certo, aqueles que a gente gostaria que fossem plantados, e vamos combinar, né? Tem mais fofoca, tem mais briga, tem mais diz-me-diz, então sempre é mais emocionante. Mas o Cláudio Ost, ele vai começar o segundo bloco agora, trazendo as novidades do cenário municipal, e tem novidade. Tem novidade, já houve mais uma mudança. O João Mendonça, que é o atual vice-prefeito de Londrina, ele havia colocado o nome dele para ser pré-candidato pelo Podemos, anunciou na semana passada, na verdade, na sexta-feira, que ele não é mais candidato, ele resolveu dar uma reavaliada, e decidiu adiar esse sonho dele de ser candidato a prefeito para uma outra oportunidade. Ele assumiu a Secretaria Municipal de Agricultura, e está fazendo um trabalho junto aos agricultores aqui da zona rural de Londrina, principalmente a questão de vias rurais e etc., e decidiu que não era mais o momento dele agora, e vai apoiar a candidata escolhida pelo prefeito, que é a secretária de Educação, Maria Tereza. E o Podemos? Lança outro candidato? Não, o Podemos não deve lançar outro candidato, até porque eles não se prepararam para isso, e a discussão hoje interna é como montar a melhor chapa possível de candidatos a vereador, porque o único vereador do Podemos que estava afiliado no último período, antes da janela de transferência, era o Beto Cambará, e ele mudou de partido, ou seja, hoje na Câmara não há nenhum vereador do Podemos. Já que nós estamos falando... É uma dificuldade em todos os partidos, montar a chapa de vereadores. E faz falta a majoritária da chapa, que é a candidatura a prefeito, para dar aquele impulsionamento. Agora, falando em pessoas que fazem parte do Executivo, o secretário de Fazenda, João Carlos Pérez, se afastou para ser candidato. Se afastou porque ele é servidor público, então ele volta, não para esse cargo, talvez, ou quem sabe sim, mas como é que está a candidatura de João Carlos Pérez? Então, dentro da Federação do Cidadania com o PSDB, a coisa ainda está meio confusa, porque o PSDB, que é o partido maior, ele está colocando como pré-candidato o Coronel Vila, Nelson Vila. Só que o Vila ainda não está filiado, porque ele ainda, se eu não me falho a memória, ele ainda não se aposentou. E o militar só pode participar de uma eleição se ele não estiver mais na ativa. Acontece que dentro do Cidadania há muita resistência ao nome do Vila. Então, o João Pérez, ele é filiado ao Cidadania e o nome dele já foi cogitado para ser também candidato a prefeito. Isso vai dar muito pano para a manga, muita conversa ainda, mas, por enquanto, pelo menos para fora a imagem que eles passam é que deve realmente ser o Vila com talvez um candidato a vice do Cidadania. mas que o bicho lá dentro está pegando, está bem esquisito. Vai ser uma convenção interessante, então. Vai até porque o Aloysio Júnior, que ele é filiado ao PSDB, ele entrou com um pedido junto ao diretor estadual pedindo para que haja... haja a disputa interna. Porque ele disse que ele também quer ser candidato. Ah, ele também quer ser candidato. Exato. Ele quer prévias dentro do PSDB. Olha só. Se tiver prévias dentro do PSDB, vamos ter muitas emoções por aí. Agora eu queria ouvir de vocês um comentário. Das pré-candidaturas já colocadas, vamos lembrar quais são? Maria Tereza, secretária de Educação, apoiada pelo prefeito. Tiago Amaral, apoiado pelo governador Ratinho Júnior, que tem o apoio já, pelo menos por enquanto, a gente nunca sabe como que o PL vai andar, mas pelo menos por enquanto, apoiado pelo partido do presidente Jair Bolsonaro. O Tamura, Jairo Tamura. Jairo Tamura, pela União Brasil. Sim, a Isabel Diniz, pelo PT. Coronel Vila. Pela Federação Cidadania e PSDB. Barbosa Neto. Barbosa Neto pelo PDT. Tem mais alguém aqui em Londrina? Pode vir aí um candidato do PSOL. Ah, sim. Que seria o Márcio. Eu conversei dias atrás com ele, ele disse que o partido ainda está estudando para ver se vai junto com a frente de esquerda, no caso com o PT, que também é uma federação, mas há uma possibilidade de o pessoal também ter candidato. E eu citei o doutor Tercílio Turini. Tercílio Turini, do MDB. Isso mesmo. Dessas candidaturas, agora a pergunta, qual vocês estão vendo que está decolando? Já podemos falar disso, né? Pré-candidatura, mas tem aqueles candidatos que estão trabalhando, os que ainda estão na moita ali. Amanhã o Instituto Multicultural vai liberar uma pesquisa de intenção de voto e a gente vai ter uma noção um pouco mais clara de quais nomes já estão começando a empolgar mais o eleitor. A gente esqueceu também do Diego Garcia, do Republicanos. O que me parece, dizem os rumores, os boatos, que não será mais candidato? É isso mesmo? O que a gente percebe é o seguinte, há uma possibilidade de ele abrir mão da candidatura dele e apoiar o candidato do prefeito. Até porque dentro do Republicanos, há secretários muito próximos ao prefeito. Seria Marcelo Canhada, secretário do planejamento? Isso, isso. E pode haver uma composição. Mas, em princípio, ele disse que é candidato. Inclusive, se realmente for, daqui a alguns dias a gente vai convidá-lo para vir para cá. Na próxima segunda-feira, quem vai ser entrevistada será a Maria Tereza. E nós estamos já tentando uma agenda com o Diego Garcia. Aí, praticamente, fecha os candidatos que nós temos aí pela frente. A não ser que o PSOL já se movimente mesmo. A não ser que o PSOL vá colocar alguém. Eu não acredito que eles estão com essa... Ah, e o Tiago Amaral, desculpa. E o Tiago Amaral, que é do PSD. Também temos que agendar com ele. Doutor Frederico, como é que anda o julgamento de Sérgio Moro no STF? TSE. TSE. Amanhã, né? Amanhã volta o julgamento. Moro conseguiu um parecer favorável do Ministério Público, né? Que muito pouca gente esperava. Eu estou curioso para ver como é que vai ser amanhã. Aumentaram as chances, então, dele passar tranquilamente. Quando saiu daqui, do Paraná, a unanimidade de dizer que o Ministério Público ia pedir a cassação, né? O Ministério Público Federal do TSE. E não, ele concordou com o Ministério Público do TRE e está julgando o improvimento do recurso, ou seja, a manutenção da decisão daqui. Talvez seja interessante amanhã acompanhar o julgamento dele. É porque houve uma defesa, inclusive do relator aqui no TRE, muito vigorosa em favor dele. A defesa do desembargador Falavinha foi muito boa, muito boa. E é um julgamento, mais do que técnico, é um julgamento político. Como é que você acha que vai impactar? Aqui no Paraná foi muito técnico. Como é que você acha que esse relatório do Paraná pode impactar na decisão do TSE? Eu acho que sim. Ali tem questões que o TSE precisa se debruçar e responder. Por exemplo, pré-campanha. Você pode gastar quanto você pode gastar? Porque você chegar e falar que você pode gastar de uma maneira módica... Não quer dizer nada. É para acabar com a vida do candidato. O que é módico, o que não é módico. Exatamente, completamente subjetivo. Aí cada um cria uma teoria do que é módico. Módico, para mim, por exemplo, pessoalmente, é aquilo que a maioria dos candidatos pode fazer. Então, assim, se você pega a candidata a vereadores, o que é módico? O que a maioria dos candidatos a vereadores tem condição de fazer, para mim é módico. Mas se existisse uma média, o fundo partidário não seria distribuído como é hoje, um partido tem milhões e milhões e milhões, o outro não tem tantos milhões, o outro... E a regra é uma regra curiosa, porque ela tenta mais ou menos dar a mesma oportunidade a todos. Porém, vamos pegar o caso hoje do nosso entrevistado, o Barbosa Neto. Ele já foi prefeito, deputado, é radialista, tem programa de rádio. Deputado federal e estadual. Deputado federal e estadual. Ou seja, a grande massa conhece o nome dele. Outros candidatos que estão se colocando não são tão conhecidos. Você falar que a lei não permite privilégios, não é nem privilégios, que a lei não permite distorções, é mentira. Ela permite aquelas distorções que não são abusivas. Por exemplo, um radialista, obviamente, vai ter uma projeção maior do que outras pessoas. Vai ser bem mais conhecido. Então, assim, alguns fatores que desigualam os candidatos, a lei permite. O que a lei não permite é o abuso do poder econômico, por exemplo. O que eu penso com relação a isso, Carla, é que o TSE tem que se posicionar amanhã. Para acabar com essa insegurança jurídica. De amanhã não passa, então. Pelo menos essa decisão. Pode passar, pode passar. Ai, ai, ai. Bom, então, enquanto o TSE está ali naquele fandango... Algum ministro pode pedir vista, né? Eu vou perguntar para... Aliás, perguntar não. Eu vou pedir, Cláudio Oste, para você... Peça para mim o que você deseja, Carla Sé. Eu desejo que você fale sobre alguma dica de campanha do tipo... A identidade do candidato. A identidade do candidato. Pois bem, a gente acabou de falar aqui do próprio Homero Barbosa Neto, que é radialista. Então, ele tem uma identidade, vamos dizer assim, já consolidada na mente do eleitor. Quem é Barbosa Neto? Ele é jornalista, ele tem um programa de rádio, ele já foi político, ele continua sendo político, já teve cargos públicos e etc. Então, as pessoas sabem quem é e também o que pode esperar. Mas se você ainda não se definiu sobre a sua imagem, o que você precisa e o que você deseja passar para o eleitor? Que imagem você vai passar para o eleitor? Por exemplo, vamos supor que você seja um líder de bairro, atuante, sempre na prefeitura, solicitando, resolvendo problemas. Você já sabe exatamente quais os limites dessa imagem que você quer passar para o seu eleitor? Ou então, se você, de repente, é um atleta profissional, essa imagem que você quer passar para o seu eleitor? Então, você precisa, na verdade, você que é candidato, você que é pré-candidato a vereador ou mesmo a prefeito, você tem que identificar no que você tem de melhor para ver o que você quer realmente passar para o seu eleitor. Então, se você, de repente, é um advogado, igual aqui o Frederico Reis, que trabalha na área criminal ou na área administrativa, você mostrar o que você pode fazer, você ter uma imagem consolidada com um respaldo do que você já fez profissionalmente na sua vida, que você pode mostrar para o eleitor, falar assim, olha, isso eu sei fazer com muita qualidade e, por isso, eu posso atuar nessa ou naquela área na política e isso pode favorecer para a cidade, favorecer o eleitor, mostrar o que ele pode fazer de melhor. Isso é você trabalhar a sua imagem política, essa identidade política, o que você pode mostrar que você faz de melhor para a população. E eu gostaria de complementar até da seguinte maneira, a identidade, como bem explicou o Claudião, ela tem vários atributos, né? Você discorre sobre várias qualidades. Agora, a imagem pública, que as pessoas também tentam trabalhar e que é a mais difícil de você ter o controle, ela rotula praticamente uma emoção, um sentimento, um personagem em cada pessoa. E ela é muito subjetiva. Por exemplo, um exemplo mais fácil de todos, né? Roberto Carlos. Quando a gente pergunta para alguém, o que você acha do Roberto Carlos? A maioria vai falar... Um lateral muito bom do... Um dos maiores laterais do futebol brasileiro de todos os tempos. A maioria vai falar... Ele é uma pessoa tão doce, tão meiga, porque vai se reportar ao Roberto Carlos? A maioria é cantor. Um cantor, um artista. E, na verdade, o Roberto Carlos não é essa pessoa tão pacífica e tão meiga. Ele é um cara que tem um gênio muito difícil, né? Um cara que é supersticioso, que sofre de transtorno obsessivo compulsivo, isso mesmo ele já admitiu. Que não permite que ninguém usa marrom, nem no camarim, nem perto. Enfim, ele é cheio de superstições e pode ser muito desagradável, às vezes. Ele já falou sobre isso, inclusive, né? Sim, ele mesmo já se admitiu. Sim, ele mesmo, sim. Então, você querer passar uma imagem, porque o Roberto Carlos, convenhamos, está há mais de 50 anos na estrada, com canções românticas, né? Com o especial da Globo, apaixonado, católico, cristão. Então, agora, o candidato a vereador, o candidato a prefeito, principalmente aquele que nunca concorreu a uma eleição, ele não vai, não é porque ele se acha legal, ou porque ele acha que ele trabalha bastante, que a imagem dele vai ser de um cara legal, né? Exatamente. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque, muitas vezes, construir a imagem é desconstruir o que não está legal dentro do seu perfil. E o que o Claudio falou também de identidade, é o que eles podem falar hoje, é atributo pessoal, né? Ele já pode falar sobre isso hoje. E uma das coisas, viu, Fred, que o candidato, o pré-candidato, pode fazer para tentar identificar o que ele tem de melhor, o que ele pode levar como imagem, como identidade, é o que se chama de análise SWOT, que Carla Sen, que é especialista, vai nos brindar com seus conhecimentos. O que é exatamente a análise SWOT e para que ela serve, Carla Sen? A análise SWOT é a análise dos pontos fortes e dos pontos fracos e como que você utiliza tudo isso. Então, como que ela é feita? Ela foi descoberta, ela foi desenvolvida, não descoberta, foi desenvolvida no começo dos anos 80, afinal, não é nada novo, não tem nenhuma novidade nisso. E ela foi muito utilizada pelo marketing, para você posicionar corretamente determinado produto no nicho correto de mercado. E é claro que quando a gente fala em campanha política, todas as campanhas absorveram, ao longo dos anos, muitas técnicas do marketing desenvolvido para produtos, para serviços, produtos, enfim. E o que é o SWOT? Então, vamos exemplificar, que fica mais fácil. Então, a gente vai fazer uma análise SWOT do Homero Barbosa Neto, que teve aqui hoje. Ele vai sentar junto com a equipe, a gente seleciona os principais assessores, a esposa, alguém mais próximo, um amigo, e vamos colocar, vamos listar. Primeiro, pontos fortes. Foi prefeito, tenho experiência, pontos fracos. Eu não vou falar os pontos fracos, vou deixar você usar a sua imaginação, caro ouvinte. E daí você relaciona também as ameaças que o Barbosa pode sofrer e, do outro lado, as oportunidades. Então, você faz todo um... Depois de traçado isso, todo mundo concorda, então, a ameaça que ele pode sofrer é alguma questão na justiça, por exemplo, uma oportunidade é mostrar a Cidade Limpa, que foi um programa que ele fez, que teve grande aprovação. E é do cruzamento desses dados que você consegue daí tirar, fortalecer a identidade, a imagem do candidato e você consegue ainda aproveitar estratégias, criar ferramentas para impulsionar a campanha desse candidato ou candidata. Muito bom, né? É bom, né? Porque é ótimo, na verdade, porque às vezes a gente não tem ideia de como as pessoas nos veem. Porque uma coisa é eu achar que eu sou legal, que eu sou simpático, engraçado. Outra coisa é as pessoas acharem isso de você. E muitas vezes o que a gente percebe é que a imagem que a gente tem de nós mesmos é totalmente diferente da percepção que outras pessoas têm da gente. Por isso que essa análise SWOT é tão importante, porque ela consegue te ajudar a saber como as outras pessoas veem você. Principalmente se ela for casada com uma pesquisa qualitativa. E daí, é claro, que nem todo mundo tem dinheiro para pagar uma pesquisa qualitativa correta. O que é pesquisa qualitativa? Lembrando também, é aquela em que se reúnem grupos, você reúne o candidato, a coordenação da campanha, candidato de preferência não, mas o coordenador da campanha, o assessor, reúne pequenos grupos e coloca questões e deixa aquele grupo responder espontaneamente, sem censura, sem avisar para qual candidato que você está fazendo o levantamento. E a pesquisa qualitativa, para mim, é a mais importante de todos. É muito interessante isso. Nós fizemos isso, né, Cláudio? Sim, sim. Em eleições passadas, na qualitativa. Porque tem umas coisas curiosas, né? Às vezes o candidato, o pré-candidato, ele se percebe empreendedor, rápido nas decisões, cheio de ideias. E aí, ele vai cumprimentar o eleitor, pega na mão do eleitor com a mão mole, cansada, sem apertar. Sem olhar nos olhos. Sem olhar nos olhos. Então, toda aquela imagem de energia que ele imaginava que tinha, pode ser desfeita por um simples aperto de mão. E é pior também, né, Cláudio? E funciona. Não adianta. Um aperto de mão mole, arrebenta com qualquer imagem. Às vezes ele tem muita energia, é empreendedor, mas está mexendo com o poder público agora, né? Exato. Se ele não tiver a ciência que o poder público é um pouco diferente da iniciativa privada... E para você que tem medo, até tem gente que tem medo de fazer pesquisa qualitativa. Eu já trabalhei com muitos candidatos que chegavam naquele momento assim, vamos fazer então uma pesquisa qualitativa? Não, não precisa, porque sabe que vem pedreira. Mas, por incrível que pareça, também surgem atributos que o candidato ou que a campanha não está nem imaginando que pode ser útil. Por exemplo, um candidato que tem cara feia. Às vezes, naquele momento da cidade, a cidade que é a pesquisa qualitativa, ela apura, ela traz a informação de que não, de que precisa mesmo. Seriedade, né? É isso? Exato, até porque, por exemplo, vou dar um exemplo clássico. Eu fiz uma consultoria aqui na campanha passada para o prefeito aqui de Rolândia, o Ailton Maestro. Você conversa, eu até fiz uma brincadeira com ele, ele foi lá na empresa, na agência, nós conversamos mais ou menos uma hora e meia, conversamos sobre diversos assuntos, sobre estratégia e tal. Chegou um momento, eu olhei para ele e falei assim, cara, faz uma hora e pouco que você está aqui, eu já falei piada, eu já fiz sacanagem, eu fiz um monte de coisa com você. Você não sorriu uma única vez. Numa campanha eleitoral, essa coisa de não sorrir, muitas vezes, muitas vezes é um problema, porque fica uma imagem muito dura. Por outro lado, naquele momento daquela eleição, daquela cidade, era o que o eleitor queria. Ele não queria frescura, por quê? Porque a cidade tinha passado por um processo muito desgastante com o prefeito da época. Várias ações tentando tirar o mandato dele, muita denúncia. Então, eles queriam alguém firme, carrancudo, que chutasse o pau da barraca e realmente organizasse a cidade sem frescura. Então, é muito para você entender os momentos de cada eleição, de cada cidade, de cada lugar. Imagina se o genial coordenador de campanha sugere, num caso desse, ele estava bem assessorado, mas numa outra cidade... Obrigado, foi bem assessorado, muito obrigado. Claro, tanto é que ganhou a eleição. Agora, imagina se um assessor que você acha genial vai lá e pede para... Eu ouvi dizer que ele teve um jurídico muito bom também. Muito bom o jurídico dele também. O Frederico esteve na campanha também. Mas só para completar a frase, imagina se alguma assessoria vira para ele e fala assim... Não, vamos sorrir, vamos abraçar a criancinha, vamos cantar, fazer jingle, vamos dançar, né? Não, não funciona. Já desconfigura totalmente. Bom, é isso. O Lugar da Fala chega ao final, depois de uma hora deliciosa que passou voando de programa. Lembrando que a gente trouxe hoje, no primeiro bloco, o pré-candidato, Homero Barbosa. O quinto candidato a ser entrevistado aqui. E na semana que vem, mais uma pré-candidata, a secretária de Educação, Maria Tereza. Música 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 Música